Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e hoje vou mostrar a nossa Ember Prime na minha conta Maestria 30+. E aqui esse rapaz aqui, tá boladona. Seguinte, o pessoal perguntou também sobre a Kit Gun que eu uso na Maestria 0. E eu fiz a mesma Kit Gun, tá gente, aqui pra minha conta Maestria 30, só que aqui tá com todos os mods já upado, tá bem forte, tá? Então eu vou deixar aqui pra vocês aqui, tá? É a mesma buildzinha, tá? Ó, o Tambor, o Femme Splicer, que eu pego lá em Deimos, o Punho e o Carregador em Fortuna, beleza? É só pra vocês terem uma ideia aqui, eu vou passar bem rápido, tá? Essa Kit Gun eu fiz uma, duas, três, quatro builds pra ela, tem essa aqui de danifacção, mas tá com o Riven, tá? Aqui você pode tirar o Serration, gente, tá? O Serration e colocar o de facção, se você não tiver, tá? Usa o Serration. E aqui no lugar do nosso, hum, ó o que seria legal aqui, ó, no lugar do nosso Riven, você pode colocar aqui, quer ver que legal? Interessante. Aqui, ó, Vigilante Armament, beleza? Então ele tem essa aqui com danifacção, depois você aperta uma pausa no vídeo pra ele copiar a build. Tem essa com crítico aqui, tá? Que também fica legal, ó. Tá? E tem essa aqui que eu uso bastante, tá? Que é com a Katinga, mod Katinga, Katicano. Legal que das nossas Kit Guns, é a única arma, né, que pode usar, as Kit Guns, que pode usar dois tipos de Arcanos. Show de bola? E tem aqui, ó, são três builds aqui, eu jogo com as três, tá? E aí fica a seu critério. Vou jogar com essa aqui, ó. Esse aqui ia ser legal também, ó. Essa aqui, tá com menos dano, né? Essa aqui, ó. Tá crítico sem Riven, beleza? Show? E aqui, no lugar do Serration, você pode colocar também uma mod de facção, mas eu vou deixar sem, nem todo mundo tem, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a build da nossa Ember Prime, tá? Então, a gente tá aqui com a buildzinha, aonde eu tirei a habilidade 1 da nossa Ember e coloquei o do Chroma, né? O que acontece? Quando você vem aqui em coloração, tá vendo aqui em aparência, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei a cor branca aqui em missiva, tá vendo aqui, ó? É essa cor, tá? Se você alterar pra branco, pra azul, pra vermelho, cada cor vai definir aqui o tipo de elemento que você vai usar. Show de bola? Então, o que a gente fez aqui? Tô usando o branco, tá? Então, no branco, eu tirei, no caso, a primeira habilidade da Ember e coloquei o do Chroma, tá? Então, eu tô usando a cor branca, então, o efeito glacial, né? Que é o branco que traz, vai me dar uma armadura 202%. O dano vai ser multiplicado por 4.65% e a chance de status é 38, tá? E também, a diferença, que eu tô usando aqui, ó, o Archon Vitality. O que acontece? Efeito de status de habilidade que causa dano ígneo, então, a nossa Ember é perfeito pra ela, serão aplicados duas vezes. Show! Joguei o Energize e também joguei o Fúria. O que acontece aqui, gente? Eu vou tá focando mais em usar melizinha. Tô usando o Steel Charge, tá? Então, eu tô usando uma Venka Prime e o Fúria, esse arcano aqui, ó, tá? No acento crítico, me dá mais 60% de chance, de 180% de dano na arma corpo-a-corpo, tá? É, rapaz, fica forte, eu vou matar a cor, tá? Show de bola. Bom, a nossa Ember, o que eu vou fazer, né? Então, é o seguinte, a segunda habilidade é ela que vai me proteger, tá? Então, quando ela tá ativa, ela me dá uma armadura. É isso que acontece. A armadura começa com 50% e vai até 90%. Quando baixa 90%, essa barra nossa de termômetros, né? Quando ela atinge o máximo, tá? Que é o máximo que ela vai dar de redução de dano, ela consome energia, beleza? Então, o que você faz pra gastar um pouquinho isso aqui? Você usa a sua segunda habilidade. A terceira habilidade, desculpa, tá vendo? A terceira vai reduzir a armadura dos inimigos, vai descer um pouquinho a sua redução de dano, mas não vai estar gastando energia. Então, o que vai acontecer depois? Eu uso a quarta habilidade, tá? Que é os meteoros, que elas vão estar enchendo a segunda habilidade. Então, basicamente vai ser assim. A primeira missãozinha, aperto o 1, certo? Do nosso Chroma. Vai durar aqui 31 segundos, tá? Então, a gente vai estar com a armadura e o dano multiplicado. Uso o 2 pra me proteger, certo? E vou atacando. Depois que tá quase cheia, eu aperto o 3, tá? E pra encher de novo o 2, eu uso a nossa ultzinha. Show! Então, usando aqui Exotermic, Exotermic, tá vendo? Aplicação do Inferno, né? Que é a última habilidade que acontece. Inimigo sabatido sobre o efeito do Inferno tem 15 vezes de chance de fornecer um Orbis de energia. Beleza? O meu consumo de energia não é tão elevado não, tá, gente? Beleza? Aí, qual que é o Transit Fortitude? E o Streamline, tá vendo aqui, ó? Tá isso? O Transit Fortitude me dá um pouco mais de força, só que me tira a duração. Tá? E o Streamline me cobra menos energia que eu vou gastar nas habilidades. Aí, eu joguei um Continuous pra poder combar aqui, ó. Tá vendo? Pra gente não gastar tanto... Nossa, duraçãozinha. Um flowzinho. Um pouquinho de alcance. O Adaptation. Certo? E nosso Arco, se não tiver. Os mods Arco, gente. Você vai fazer as Jornadas Nova Guerra. Destrutor de Véus. E depois, no Acabamento Peregrino, você vai conseguir esses mods. Show! E eu toquei um pouquinho mais aqui de alcance. Posso ter que trocar pra força aqui, mas acho que o alcance também tá bom aqui. Eu tô com alcance aqui de 40 metros, tá vendo o raio, ó? 40 metros. Interessante isso aqui. Show! É, vou mostrar um pouquinho a nossa Venka Prime. Tá? Nossa Venka Prime aqui, ó. Tá? Lembrando que a Venka tá disponível, tá, gente? Tem aí... Ela vem junto com a Valkyrie. Tá? Então, se você quiser aí... Tá montando sua Venka Prime, fica show de bola, tá? Minha Venka Prime, eu tô aqui, ó. Tô deixando ela corrosivo. Pra matar muito mais rápido o nosso Acólito, tá? Aí vai Whip Hound, Bloodhound, Joveload, Gladiante Meat, tá? Esses mods aqui, você vai encontrar esses três aqui lá em Damos, tá? Esse aqui, você pega insetos. Tá? Aí tem um pouquinho de tóxico. Tá vendo? Joguei um pouquinho de alcance. Aí coloquei um Prime Persuji Point aqui. E um pouquinho de elétrico aqui, ó. Pra combater, tá? Pra dar nosso tóxico aqui. Show! E bora! Bora pra porrada. Ah, antes não vai nada, né? Mostrar onde você encontra. Se você não tiver aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Então, nossa Ember, normal, tá? Você vai pegar o diagrama no mercado da sua nave mesmo. Vai lá no mercado da sua nave, você põe Ember, você compra o diagrama. E as partes dela, você vai ter que fazer... Ó, os componentes do diagrama dropam do General Zargas Huck em Tetis, em Saturno. Beleza? E se você tiver paciência de farmar, né, as relíquias da Ember, não sei se tá voltado agora, você pode tá comprando ela no mercado, ó, que tá? O 9M Mark tá custando 95 platina. Show! Aí você compra as 4 partes da Ember lá. Então agora vamos dar... Vou deixar pra vocês o link do vídeo, tá? No descritivo aqui. Vamos lá fazer um test drive aqui. Vou colocar aqui alguma coisa pra não influenciar na build. Vou colocar o Digim. Nosso Digim aqui, tá? Ele tem um modzinho que se ele morrer, volta depois de um minuto e meio. Até você pode estar usando também, gente, um outro seguidor. Só que não tá upado, tá? Esse aqui, ó. Lá de Deimos aqui, ó. Esses bichinhos aqui, ó. Tá? Os Vulpapillas. Vulpapillas, tá? Eles tem uns mods, se ele morrer ele volta. Então é uma boa também, mas só que eu não peguei ainda, tá? Vou fazer um videozinho pra ele, trago em breve pra vocês. E vou estar usando na minha conta, mas que é zero também, tá? E faço um videozinho aí. Mais pra frente com esse animais aqui de Deimos. Vamos lá fazer a nossa missãozinha. Rapaz, ficou bom, viu? Ficou bom essa bichinha aqui, tá? Nossa emberzinha. Vou deixar o jogo solo. Vamos fazer aqui em percurso de aço, né? Os inimigos sem level 100, mais. Armadura, vida e escudo 250%. Vamos aqui em Yanni. Tá, olha. Começa com 120 de... Dá pra fazer aqui, rapaz. Eu antes fiquei brincando lá na live com o pessoal. Fiquei... Acho que 40 minutos. Meu, tranquilinho, entendeu? Só... Fique esperto com o acólito, que às vezes eles vêm. E eles retiram tudo, faz energia. Usou o barraco. Por isso eu deixei o adaptacionado, tá? Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho suave na nave. E aqui, ó. A gente vai usar a nossa... Manga Prime, rapaz. Pra dar uma surra no bicho, tá? Ah, antes de mais nada, eu vou... Talvez... Deixa eu só mostrar como tá a Kit Gun. Né? Antes de influenciar na build. Sem fazer nada, tá? Ó. Não usei nenhuma habilidade. Certo? Eu vou usar a dois. Pra me proteger um pouquinho. Deixa o bichinho aqui. Vou usar a primeira... A minha Kit Gun. Deixa eu matar um pouquinho de bicho, né? Agora vai. Vai lá. Kit Gunzinha, ó lá. Tá vendo? Ó lá. Show, né? Show de bola, né? Ó lá. Beleza? Então a Kit Gun pode fazer o jogo de boa aí. Tá, ó. Você vê que ela tá show de bola, né? Bom, agora eu vou continuar aqui, tá? Começa... Apertei um da Ember. Ok. Vou lá matar os inimigos. Ó. Usa a Uxzinha aqui. E vai começar a encher o meu temômento ali. Show? Fechou. Deixa a nossa bem, casinha brava aqui. Tirar uma dos bichos, velho. Basicamente isso aqui, tá, gente? Essa venta tá ótima. Eita, minha. Legal. Usa o 2 de novo. Usa o 3, né? Pra atirar um pouco da madura dos inimigos. E usa o outro. E é bom que essa... Essa... Habilidade do... Do... Proma. Meu. Deixa eu ficar muito tanque. Só cinco minutinhos aqui. Nossa, primeira vez aqui de hoje, né? Pede frio. Ó, tem que saber que vai pra 13x de combo, rapaz. O bichinho fica bravo. Achar um lugar que não tenha tanto... Eu uso o 2. Usa o ult. Espera. Opa, que legal. Que legal. O 3, tá vendo? Pra não gastar... Fica de olho no termômetro, no cantinho, tá vendo, gente? Ó, 79, 80, 31, 85, 37, 90, 90. Uso o 3 e usa o ult. Espera. E já foi bem boa aqui, ó. Uso o 3. Deixa um pouco mais e usa o ult. Tá? Essa... É a nossa jogatina aqui, ó. Uso o 3. Tá? Vou gastar um pouquinho ali. E o ult. É. Já tô frio, rapaz. É, tinha que ser o dedo primeiro. Então o esqueminha é esse. Usar o 3 pra gastar ali. A barra do termômetro, entendeu? E usar o ult pra encher. Basicamente, o que você quiser fazer, entendeu? Pode ver que ali é o 2, tá ativo direto, né? Vamos ver. E aí, se você precisar de um pouco mais, sabe, de mudar alguma coisa na build, tem vontade, tá, gente? Lembra que build é só recomendação, tá? Você pode fazer várias alterações lá, porque vai do gosto do cliente. Aí você vê aí como você gosta de jogar, né? O legado do afirm é isso, né? Você pode fazer... Usar uma build de alguém como uma referência. E aí você troca alguns mods, né? Faz os seus testes. Tá? Olha lá, uso o 3 de novo. Atirar uma build do inimigo. Usa o ult. Uso o 3 de novo. Usa o ult, ó. Nossa, ventinha Prime, hein? Eita, arma boa. Lembrando que é a única arma que tem 13x combo, entendeu? Rapaz, eu lembro, acho que faz uns 3 anos atrás. Acho que foi quase 4 anos atrás. O combo, ele não tinha... Ele não tinha limite. Ou se ia combando, o negócio ia, sabe? 20x, 30x, 100x, 200x, 400x. O negócio era insano, né? Aí depois os caras tiraram isso. Ele tava... Mas foi um bom tempo, assim. Joguei muito com o Inaros. Horas e horas e horas e horas e horas. Na época era meio mais nobizinho, mas eu conseguia ficar o tempo. Então, foi eu e o Miguel Elias... Um bom tempo jogando. Pode ver, não. Tô de bola, né? Uso o 3. Não quer usar o 3, tá, gente? Pra não gastar muita energia. E usa o já tudo. O combo 3, gente, além de evitar de gastar energia da segunda habilidade... O que ele faz? Ele tira a madura dos inimigos, tá? Usou um aqui? Não pode ser. Um é fundamental na build. Porque ela te dá resistência, tá? Mas já tá vindo o acólito aí. Cadê o acólito? Tá aqui no meio, ó. Vamo lá. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oixo brabo. É, rapaz. Viu que a coisinha foi feia pro acólito, né? Tamo uma piaba da desgraça, tá, gente? Aí dá pra ficar um bom tempo aqui. Aí depois que você quiser assistir um pouquinho mais na... Eu tô jogando com essa Amber. Só aí dá um pulinho ali na nossa livezinha, tá? Segunda, sexta, a partir das 18 horas. Eu tô aí na Twitch, na Trova, aí cola lá. Beleza? Vamo lá, bora pra nossa extração. Aproveitar aqui, né? Gostou, né? Aí você vai mudar um pouquinho, tá, gente? Aqui, vamos... E ainda posso ter os cristais também, rapaz. Aí... Deixa eu ir... Tá pulindo rápido aqui, ó. Porque a Amber, ela é um pouco papeleira, né? Ela tem ali cende de armadura. Aí, com essa maneira aqui, o bichinho fica bravo, viu? Beleza? Essa aqui foi a nossa build, nossa Amber Prime aí. Fazendo... Fazendo o nosso Steel Patch. Fácil, né? É, fácil. Dá pra você ficar, ó... Eu sempre monta uma build, fica uma horinha. Uma horinha de boa, entendeu? Você sai, entendeu? Ou fica, tipo, meia hora, sai também. Aí fica a seu critério. Como aqui oscila a internet, né? Perigoso a vez cair, né? Mas... Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. A Amber Prime tá bonitona, hein? É... Tá, que beleza. Falou, gente. Até mais. Tchau. Tchau.